Pode chover que não molha a nossa barraca Ai, o que é isso, Rafa? Tá derrubando O Luiz tá soltando? Não Tá soltando, você escutou? Meu Deus, você está estalando Depois que nós fizemos uma piscina de Lego e isso aconteceu Ai meu Deus! Não! Negura! Vocês comentaram, vocês pediram E hoje nós vamos fazer... Um acampamento de Lego! Só que vocês sabem que tudo de Lego dá muito trabalho Os blocos são gigantes, é bem complicado mesmo É pesado também, né? É muito pesado, gente Então já deixa um like aí embaixo Como nos velhos tempos, vamos colocar uma meta de likes Uma meta de... 50 mil likes 50 mil likes Deixa o like aí, pega o celular de alguém, de sua irmã, da sua mãe E fala, deixa o like aqui rapidinho Só pra bater a meta, é de graça, não custa nada Deixa o like Mas como que a gente vai conseguir transformar uma barraca assim Comum em uma barraca de Lego Fazendo curvinha e tal Sendo bem bonitinha, protegida Porque essa aqui, ela protege do frio, da chuva, né Luiz? É bem complicado mesmo, gente A gente pensou, pensou, pensou A piscina a gente conseguiu fazer Mas uma barraca de camping? Rafa, a gente vai ter que fazer uma simulação A gente ficou muito tempo pensando Como seria a estrutura Porque toda barraca tem uma estrutura De ferrinho em volta Então a gente pensou em fazer estrutura, ó De papelão É verdade, Rafa Primeiro a gente tentou fazer só com o Lego Só com um pedaço de Lego Só que sempre que a gente colocava na diagonal Ele caía, né Rafa? É, ele não tem Ele não fica assim, né? Porque a base dele é reta E aí, gente Essa ideia aqui foi a melhor Depois de várias que a gente testou Então é só colocar aqui, ó O Lego aqui Colar ele Só que na barraca original, né? O tamanho 50 vezes maior A gente vai usar uma cola quente Porque vocês podem ver, ó Que aqui a fita não fixa tão bem E a gente precisou colocar estruturas Então a gente vai ter que usar uma estrutura de cano Na barraca grande Mas eu acho que vai dar certo Ó, ficou bem firme Eu acho que vai funcionar Pra falar a verdade, ó E eu já tô aqui de azul e você de rosa Na frente da nossa barraca Só tem um problema O interior dela A gente vendo aqui pela simulação Dentro dela não tem nenhum pedaço de Lego É tudo papelão E também a nossa estrutura Que acaba ficando um pouco feio Então a gente vai ter que pensar em alguma forma E depois colocar alguma coisa dentro Pra ficar mais bonita Mas se o exterior já ficar assim, ó Completamente de Lego Eu acho que vai ficar muito legal Já estamos aqui construindo A nossa cabana Ou barraca Bom, é de acampamento Tá aqui fora E olha, gente A técnica que a gente tá usando É essa daqui, né Conforme a gente simulou Que a gente vai passando a cola E prendendo o bloco Um por um Um por um Só que dá muito trabalho, né, Rafa? Muito trabalho A gente já tá aqui há muito tempo fazendo isso E eu acho que a gente só vai terminar Quando anoitecer Aqui, ó, gente Aí funciona assim A gente coloca bastante cola É cola quente, né? Capricha, Luiz Capricha A gente bota nas pontinhas Nas pontinhas Não pode ser no buraco Você tá botando no buraco No buraco não adianta, né? Tá bom, vai secar Tem que ser rápido pra não secar A gente vai e coloca aqui, ó Isso, cola, cola Isso Esse lado já tá quase pronto, gente, ó Só que aqui deu uma curva, Rafa Tô com medo de ter que soltar, ó Será que solta? Nossa Ih, Luiz Esse aqui acho que você não colou muito bem, tá vendo? Tem que colocar mais cola Vou colocar mais cola agora Tem que colocar mais cola Eu espero que não caia, né? Será que a gente vai? E você tá demorando muito pra colar Você já tem que passar e colar Vai, aperta Isso, entendeu? Eu tô um pouco preocupada com a parte Quase que eu quebrei Mas você derrubou toda a nossa barraca Mas olha só, Luiz Isso aqui é uma preocupação sim É perigoso A gente pode tropeçar Tá bem na entrada E outra coisa Por dentro não tem Lego Tá um pouco feia, né? A gente tem que colocar Lego dentro, Rafa Tá um pouco feia Mas por fora, pelo menos Vendo de longe assim A nossa barraca tá bem bonitona Bem colorida Só que realmente dentro Mas assim, pelo menos, ó Luiz, olha Eu quase consigo Ah, não Eu fico em pé de boa Eu não fico E o chão? A gente vai fazer o chão de Lego também? Eu acho que não Porque aí vai ficar alto E fica desconfortável, né? Confortável Gente, vocês já experimentaram A sensação de pisar em Lego É uma dor de outro mundo Então é melhor a gente não botar no chão Porque na piscina A gente se machucou com o Lego É verdade, é verdade No piso, né? Mas vamos continuar Porque, ó O sol já tá indo embora E a gente já tá aqui, ó Há tempos Finalmente nós terminamos A nossa barraca de Legos Nossa, deu muito trabalho, gente Tá até de noite Olha só, tá de noite Não tem ninguém na rua Porque tá bem tarde Mas ficou muito legal Vamos fazer o tour? Vamos fazer o tour Pra vocês verem E merece Merece um tour Olha isso, gente Pecinha por pecinha Eu duvido Alguém acertar Quantas peças de Lego A gente precisou usar Pra fazer essa barraca Comenta aí que a gente vai curtir Quem acertou A gente sabe quantas foram E no final do vídeo A gente vai falar A quantidade de Legos Que tem aqui na casa Então fica até o final A gente conseguiu revestir tudo E não ficou nenhum buraquinho Aqui aparente Nada Bem revestidinho mesmo Ou seja O Lego Ele é de plástico O plástico Ele evita o quê? A chuva Pode chover Que não molha A nossa barraca Uma coisa que não tava Na nossa simulação É essa estrutura central aqui A gente precisou colocar Um cano aqui no meio Porque senão Ela tava caindo, gente Pra um lado Como tem muitas peças de Lego Que são bem pesadas, né São 50 vezes maiores Do que uma mini peça A gente tem que colocar Essa estrutura aqui Mas aí sim conseguiu resistir Por isso que é bom A gente fazer a simulação Porque a gente já tinha uma noção Só foi adicionar mais uma estrutura Pra ficar show de bola E rapidinho, galera Porto Alegre tá chegando Nosso show é dia 4 de maio É isso mesmo Já garante logo o seu ingresso Porque no final do show A gente vai tirar foto Com todas as crianças A gente tem encontro marcado Com todos vocês Então galera de Porto Alegre Link tá aqui na descrição Corre! Sério, Rafa Eu acho muito satisfatório Isso daqui Porque é tudo de Lego É muito bonito Eu acho incrível Eu também achei muito lindo Luiz, sério Nossa, mas olha só Chega pro lado Pra galera conseguir contar Pausa o vídeo Dá uma contada Mas às vezes confunde Porque ali É pecinha rosa Com o tecido rosa Então às vezes confunde, né É verdade Tem umas peças pequenas também Que vão dificultar a vida de vocês Pra descobrirem quantas peças tem no total Mas tá vendo? É maior do que a Rafa Nossa cabana de acampamento Nosso camping Entrando aqui Tem um tapete Que deixa tudo bem fofinho E cuidado Porque lembra? Aqui continua Esse negócio aqui, ó Como é que é o nome? O cano que a gente precisou colocar A estrutura que a gente testou, né? Luiz, tá soltando? Não Tá soltando Você escutou? Desculpe, mas é porque tu passou aqui, ó Na estrutura Não, não Não fiz nada Eu nem toquei na estrutura Pode encostar na estrutura, né, Rafa? Mas eu não encostei Acho que você encostou, sim Meu Deus, tá estalando Deixa eu deitar pra ver se A gente não testou ainda Pra ver se eu caio deitado Cuidado, Luiz, cuidado Ó, ah, cabe Nossa, Luiz Tem uma luz na sua cabeça Nossa, cai Ih, Rafa Boa noite Ué, mas já? Tô brincando Mas já? Tô com sono, não Eu fiquei com um pouco de medo Porque se cair É muito peso É muito pesado Porque esse bloco, né A gente fala Lego Mas é um bloco de montar Grande E ele é mais pesado A gente não calculou muito bem o peso Isso realmente é um fator Pra gente considerar Nas próximas vezes, né, Rafa? Porque, tipo, é muito importante Considerar o peso Que a gente vai ter Pra não correr esse tipo de risco Porque realmente Se desmorona em cima da gente Deu ruim Sem contar também Que a gente usou a escada aqui Pra fazer a sustentação, né, Rafa? Você caiu a escada Aí já é Eu, assim Eu tô aceitando Porque a gente trabalhou bem Colamos tudo Então acho que tá bom Luiz, agora eu quero que você fale Um número de um a seis Quatro Quatro Vamos ver se você tem sorte Vamos lá Ai, o que é isso, Rafa? Tá derrubando Seis Seis Pai Você Eu quero um Um Tá vendo? Você tá vendo só? Já que eu venci Você não sabia que jogo era Mas você topou participar É Então você vai ter que pegar comida pra gente Pegar? Não, posso pedir? Você pode escolher e eu peço O que você acha? Só não pede uma coisa muito cara, né, Rafa? Porque sabe como é que é? Hoje em dia tá tudo caro Ainda mais esse horário Já são 10h49, olha só Então joga o dado de novo Por quê? Porque aí a gente vai decidir A gente vai botar mais dois zeros no que for Meu Deus 500 reais? 500 reais 500 reais Não, você pode pedir até 500 Mas pode pedir mais barato Então, falando que já são 10h50 E tava falando que a comida nesse horário é mais cara Então a gente pode pedir até 500 reais Eu vou vir aqui pra pedir logo E vamos ver o que você quer comer, hein? O que você quer comer? Eu quero comer... É, comida japonesa Tá bom Primeiro restaurante que aparecer eu vou comprar Gente, a Rafa tá ali assistindo alguns vídeos no YouTube Sobre o Japão, né, gente? Sobre o Japão Porque vocês sabem que a gente vai pra lá em breve, né? A gente bateu 25 milhões A gente bateu 25 milhões Então a gente tá pesquisando tipo onde se hospedar É, como que faz pra ir e tal Porque a gente não tá preparado pra bater tão rápido Mas agora a gente tá se preparando Inclusive se, assim, galera Muito obrigada, né? A gente chegou em 25 milhões E eu tô muito, muito feliz Só tenho a agradecer a vocês E claro, a gente tá fazendo de tudo Pra ir o mais rápido possível pro Japão Fala nisso que chegou também, Rafa Foi a nossa comida japonesa É verdade Oi, moço, é aqui, moço? É aqui, moço Por favor As pessoas, toda vez que a gente tá gravando esse tipo de vídeo Elas olham de copiar Pega lá, Rafa Comida Ai, vou ter que sair Sai, tá bem confortável É, tá quentinho Eu botei isso aqui por causa do mosquito, tá? É mesmo, tá cheio de mosquito, gente Precisa do código ou não? Não precisa Ai, pisei de novo nesse negócio da estrutura Quando você pisa na estrutura Tudo você abala, tá? É Bom, gente Já que a gente vai pro Japão A gente tem que começar, né? A comer mais comida japonesa A comer mais comida japonesa Eu gosto de comida japonesa Eu não gostava, tá? Mas aí com o tempo eu fico comendo Uma aqui, uma ali, uma aqui, uma ali Agora eu gosto de algumas coisas Não tudo Mas eu gosto de algumas coisas Por exemplo, eu gosto do salmão cru Você gosta, Rafa? Eu gosto do salmãozinho cru É sashimi de salmão Sashimi de salmão Aí tem aqui os molhos Shoyu E esse é o Teriyaki Mas eu vi A gente tava vendo os vídeos, né? O pessoal lá tá dizendo que não come molho shoyu Parece que lá não tem Eu não sei se... É meio estranho, né? Até agora os vídeos que a gente viu não tem Tipo assim, eu vi um pessoal falando assim Ah, eu trouxe o meu molho shoyu Tô pensando, por quê? Será que lá não tem molho shoyu? Espero que lá tenha Por quê? Vamos ver se o Nuno sabe comer de palitinho, rashi Eu sei mais ou menos Eu pego aqui assim Tem que fazer uma forcinha aqui Aí passa, ó No shoyu Dá uma balançadinha e... Bom, muito bom Ó, gente Eu pedi esse daqui Que é o pork Ó, ele vem com esse arrozinho japonês Que é grudadinho E também vem o peixe, né? Que é o salmão E a cebolinha crispe em cima E cebolinha Cadê o... Aí eu faço isso aqui, ó, gente Olha só Não, joga esse não Esse é o meu Não, mas é o seu mesmo Aí eu boto aqui Não é muito É só um tico, entendeu? Só pra dar um... Com um gostinho Só um tchan Aí, ó Eu não sei mexer muito bem no palito Eu sou bem... Bem ruizinha Aí eu passo no cream cheese Aí aqui no arrozinho Bom? Hum... Hum... Não consigo nem falar Pois é, a água realmente tá bem gostoso Tá delicioso Pra falar a verdade São que horas agora? São onze e meia Ah, galera A gente já comeu E agora chegou a hora de dormir A gente tirou as luzes que estavam aqui, ó Aquelas luzes azuis, né? Porque estavam clareando a nossa... Barraca, nosso camping Só tá ligado a luz da câmera Mas quando a gente apaga a luz da câmera Mas como fica, Rafa? Ó Dá pra ver nada Vou usar o celular pra me iluminar Pra vocês conseguirem ver alguma coisa Agora sim Dá pra ver nada Mas se eu tirar o celular Nada mesmo Então nós vamos dormir, né? A gente tem que descansar Mas amanhã Assim que começar a bater o sol aqui A gente vai acordar Pra mostrar pra vocês Pra contar como foi a nossa noite Eu acho que vai ser bem tranquila Porque o clima tá bom Não parece que vai chover Não tá muito frio O problema é só o mosquito Mas eu acho que com a coberta resolve É, e vamos ver se a nossa barraca Vai resistir também, né? Que é importante Vem, Luiz Vem Bora Já conheceu Nossa, Rafa Nossa, salzão É, que salzão, hein? Olha Mas o dia tá bonitão hoje Ah, verdade Estou muito picada por mosquito, sério Eu também Eu tava coçando até o pé aqui Eu acho que não foi uma boa ideia Eu ter tirado a meia, sabia? É, né? Ai, tá coçando Só que tô com fome Eu também Tô com fome e com sede Que a gente não comprou água ontem Não compramos Mas a nossa barraca resistiu, né? Nossa cabana, nosso camping É, ela até que ficou firme, né? Passou a noite e ela também isolou o calor É verdade Porque não ficou aquela coisa quente aqui dentro Dá até pra ficar mais aqui, ó Fiz costas Tá legal, não? Eu achei que não fosse funcionar E galera, nós temos aqui 383 peças A gente falou, né? Que ia comentar no final Quem chegou até aqui Fala assim, ó Comenta Eu sei o número de peças Mas não fala qual é Não fala quantas tem Só que você sabe qual o número correto de peças Não esquece de comentar aqui embaixo O que você achou desse vídeo E o que você quer que a gente construa com mais Legos Porque a gente ainda tem mais peças dessas Se eu precisar, a gente compra mais também, né Rafa? É isso aí, galera Deixa muito like no vídeo Capricha no like E se inscreve agora no canal Pra ser um fã E não perder nenhum vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau